Rapaz, eu não tô entendendo mais é nada, porque agora o negócio tá precoce, o negócio tá apressado. Porque antigamente era de ano e ano lançavam o modelo, agora do 7 pro 8, 7 meses, quase meio ano, do 8 pro 9 do mesmo jeito. E agora já estão falando no 10, no Redmi Note 10. Onde é que nós vamos parar com esse negócio? Não tem um mês que o 9 foi lançado. Rapaz, eu tô pra ficar doido, eu tô confuso. Não dá pra acompanhar mais não essas empresas não. E sim, meus amigos, já tem rumores do Redmi Note 10, né? É verdade, tá aí, rapaz, no site já rolando o tal do Redmi Note 10. Eu, pra ser bem sincero com vocês, eu não concordo muito com isso. Eu fico meio chateado, porque assim, foi lançado o 9? Foi. Beleza, velho. Tem a galera que tá saindo o 8, do 7 ali. Pô, Gisele, legal, velho. E aí, saiu o 9, 9S, 9 e tal. Tô pensando em comprar. Aí, meu amigo, aí, pô, sai a notícia que vai ser lançado o 10. Mano, enlouquece a cabeça do cara que tá querendo comprar o 9. Isso é nítido, isso é óbvio, velho. Cara, Oxente, peraí. E vai lançar esse 10 aí? Vai ser muito melhor do que o 9, Gisele? Como é? Eu espero? Eu compro? O que que acontece comigo? Nem eu sei. Nem eu sei, porque isso é muito novo, velho. Essa velocidade de lançamentos tá muito, muito apressada, na minha opinião, velho. Eu não sei nem o que dizer. Mas calma lá, eu sei que alguns de vocês já devem estar dizendo aí, Gisele, deixe de drama, macho. Deixe dessa fuleiragem aí. E diga, rapaz, se esse Redmi Note 10 vai ser caceteiro? Eu vou dizer. Eu vou dizer pra vocês os rumores, os boates que tá rolando por aí. Mas, antes, eu tenho que pedir pra você que tá assistindo e que não é inscrito. Quase faltou o fôlego aqui. E que não é inscrito no canal, você tá vacilando. Homem, pelo amor de Deus. Não faça isso não, macho. Inscreva-se e ative o sininho. Pronto. Inscreveu-se, eu tô esperando aqui. Inscreveu-se. Show? Beleza? Ativou o sininho? Ótimo. Agora a gente conversa. Agora a gente conversa. Mas, claro que, né, o gostei, né? Eu tenho que pedir o gostei também. Porque não posso pedir só pra se inscrever. Tem que pedir tudo. É completo. Gente, pelo amor de Deus, gente. É Redmi Note 10, caba. Rapaz, onde é que nós vamos parar desse jeito? Parece que a Xiaomi pegou uma ladeira, Inventou de puxar o freio de mão e cadê? Não tem. Tá descendo e desenfreado. É modelo atrás de modelo, não tem condição não. Mas, tá rolando uns rumores que sim, esse Redmi Note 10 vai ser arretado. Eu ouvi dizer que vai ser arretado. Vai usar um processador da MediaTek, provavelmente. Aí muita gente já critica, mas calma lá, calma lá. Porque são processadores novos da MediaTek. Os tal de Dimensity. Dimensary. Eu não sei pronunciar esse nome, desculpa. Mas parece que vai ser fazer parte ali da linha 800, que é uma linha muito, mas muito legal. Muito top aí. Não é top, não é top de linha, calma lá. É muito top no sentido de performance, de poder de processamento. O bicho disse que vai ser potente, macho. E vai ter um tal de um 10 e de um 10 Pro, né? Mais potente do que ele. Feito um overclock lá. Fazendo com que o bicho tenha um desempenho arretado. Tomara que seja verdade. Tomara que seja verdade. Porque se é pra vir, mais venha, mais venha potente. E venha com preço bom, pelo amor de Deus. Vim dizer também que vai ter uma tela OLED. É tudo rumor. Tudo rumor. Não dá pra cravar nada. Não dá pra dizer nada. Mas, vim dizer que vai ter uma tela OLED ali, com qualidade boa, né? Full HD ali. Mas parece que o foco desse aparelho... Não é que o foco... Não sei, não é esse. Mas parece que ele vai ter 5G, né? Conexão 5G. Aí nós aqui do Brasil dizemos... Oh! Pra nós, passa. 5G não tem aqui. Mas a gente tem que pensar no seguinte. Não tem agora. Não tem enquanto eu tô gravando esse vídeo. E quem sabe daqui a dois anos? Um ano, dois anos. Você compra um celular, às vezes você passa dois anos com ele, né? Então, se daqui a dois anos tiver na sua cidade aí o 5G no Brasil... Espero muito. Espero muito, meu Deus do céu. Se tiver e você já tiver um celular preparado pra isso... É bom, rapaz. Isso é bom. Isso é legal. Então, não vejo problema, não. E vir com 5G, desde que não venha, é um absurdo de preço, né? Que tem esse porém também, velho. Quanto mais que é tecnologia, mais caro fica o produto. E esse é o menino... Esse aqui... O 9, menino 99S, 9 Pro, já vai chegar. Já chegaram, né? Caro pra caramba. Imagina o 10 com 5G, com processador não sei das quantas. Super potente, tela OLED, tela aí, se for verdade, né? Menino, vai ser caro pra caramba. Outra coisa, bateria estão dizendo aí que vai ser uns 4.420 mAh, se for verdade. O 9 aqui tirou onda, que tem 5.020, né? Que, por falar nele, parece que tá começando a ficar interessante, rapaz. Porque o preço tá caindo. Chegou no Brasil, na Amazon, por exemplo, que é o lugar que eu sempre recomendo, a loja parceira. É um lugar confiável. Bom, falar que a Amazon é uma loja confiável, pelo amor de Deus, né? É chovendo molhado. Porque sim, a Amazon, gente, é uma empresa multinacional, super respeitada. É uma loja caceteira. Aquela que se der merda, se der problema, ela vai correr atrás do prejuízo e vai tentar resolver a vida do cliente. E vai resolver. E é por isso que eu sempre deixo o link aqui na descrição pra loja da Amazon, no Brasil. Não é importação, não. Você vai comprar o aparelho no Brasil. Então, tá pensando em comprar um Xiaomi do Brasil? Um Redmi Note 9S? Tem link aí. Tá baixando o preço, eu sei que não tá tão barato ainda. Não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo. O dólar tá quase 6 conto, velho. Então, não tem muito pra onde correr. É caro? É. Mas tá começando a baixar. Chegou bem caro? Tá despencando um pouquinho ali. E isso é bom. Mas vamos lá. O foco aqui é o 10. É esse tal desse 10 que eu não consigo aceitar, rapaz. Não, homem. Não invente não, Xiaomi. Espere. Espero que seja só rumores. Espero que ele venha lá pra frente, né? Deixa a gente respirar, rapaz. Mas brincadeiras à parte, os rumores indicam que sim. Ele vai ter essas configurações que não são ruins. O processador realmente é um super processador da MediaTek aí, focado aí em desempenho. Não sei se essa questão dessa tela OLED é verdade. Todo mundo quer uma tela OLED na linha Redmi Note, né? É porque tem cores mais brancas, um brilho, isso e aquilo. Então vamos esperar mais detalhes. Saindo mais detalhes, eu volto aqui pra comentar com vocês. Mas eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que é que vocês pensam a respeito disso aí, macho. Se vocês compartilham da mesma opinião que eu, que não tem condição. Tem que ter um espaço entre um lançamento e outro. Se não, confunde bagulha tudo o negócio. Concorda comigo? Ou não concorda? Coloca nos comentários o que é que vocês pensam. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui, a audiência de vocês. E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau! Rapaz, não tem condição não, macho. Tu é doido, né? Como é que faz? Não dá mais não. Vai ter que gravar dois vídeos por dia pra acompanhar esse lançamento. Meu Deus!